A força da minha vida Se uma guerra contra mim se levantar Ainda assim nele eu confiarei O meu coração tem ouvido o Senhor dizer Vem falar comigo, filho meu E então o meu coração responde Senhor, estou indo Guia-me por este estreito caminho A minha alegria é o Senhor Que conheceu minha alma e não me desprezou Esperando nesse Deus que me fortalecerá Vencerei até o que for mais forte do que eu E o meu coração tem ouvido o Senhor dizer Vem falar comigo, povo meu E então o meu coração responde Senhor, estou indo Guia-me por este estreito caminho A força da minha vida é o Senhor Se uma guerra contra mim se levantar Ainda assim nele eu confiarei E o meu coração tem ouvido o Senhor dizer Vem falar comigo, filho meu E então o meu coração responde Onde, Senhor, estou indo Onde, Senhor, estou indo Guia-me por este estreito caminho A minha alegria é o Senhor Que conheceu minha alma e não me desprezou Esperando nesse Deus que me fortalecerá Vencerei até o que for mais forte do que eu O meu coração tem ouvido o Senhor dizer Vem falar comigo, povo meu E então o meu coração responde Senhor, estou indo Guia-me por este estreito caminho Que antes eu nem sequer podia andar Mas Jesus o tornou largo suficiente Para eu passar Para eu passar Que antes eu nem sequer podia andar Mas Jesus o tornou largo suficiente Para eu passar Para eu passar Para eu passar Para eu passar